Quais os riscos existentes para a democracia representativa e para a economia de mercado diante da atração que alguns intelectuais e políticos têm pelo modelo de capitalismo do Estado chinês? Esse modelo é sustentável? Se alguém me perguntar se o modelo chinês é sustentável, romanticamente eu vou responder que não é sustentável. Porém, pé no chão, nenhum de nós poderia arriscar quão sustentável é esse modelo chinês que, com 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, 300 já estão felizes no consumo. É o país que tem hoje, ele tem 56 lojas de Hermenegildo Zenha e os Estados Unidos têm 52 lojas de Hermenegildo Zenha. É o maior importador de Rolls-Royce, Bentley, Mercedes-Benz, Audi, BMW, Ferrari e outros tantos desses carros especiais. Então, os chineses estão felizes e eles não tiveram oportunidade de viver num regime democrático com liberdade. Então, quando uma pessoa não tem o conhecimento de alguma coisa, por exemplo, uma geração ou de uma tribo que não usa celular ou não tem uma TV, não sente falta desse produto porque nunca o teve. Então, como os chineses não tiveram essa liberdade no passado, essa geração que está lá foi acostumada a ser uma geração submissa, e como está dando certo, é o benchmark mundial, até falam agora, puxa vida, os países europeus com o euro estão gemados, porque é uma alternativa para quando você quer se safar de um grande problema, você desvaloriza a sua moeda no sentido de você exportar mais e engariar mais divisas. Quando você adere ao euro, você perdeu essa possibilidade. Ou você abandona o euro, ou você não tem como fazer isso. Então, o modelo chinês de moeda desvalorizada, entre aspas, está sendo hoje um benchmark internacional de muitos países que acham que esse modelo pode ser um modelo de futuro para muitas outras nações. Além disso, o modelo chinês é um modelo único no mundo, nós não temos experiência de outro modelo que tenha tido sucesso. E o que mais me preocupa é que os meus amigos, quando retornam da China, eles, meus amigos do ramo têxtil, do ramo automobilístico, de todos os ramos e setores, quando eu converso com eles, eu vejo essas pessoas absolutamente cegas em relação ao que nós chamamos de democracia. Quantos desses meus amigos empresários ou mega empresários brasileiros, líderes de associações de classe de empresários vão lá e ficam estupefatos pelo que vêm, achando que aquele, sim, é o modelo certo. E essas pessoas que vêm achando que esse é o modelo certo, vêm aqui no Brasil e tagarelam nos nossos políticos, dizendo, olha, na China, a indústria automobilística tem 32 fábricas, 32 fábricas com participação do Estado. Olha o que está acontecendo com a indústria aeronáutica, toda participação do Estado. Toda a siderurgia, participação do Estado. Então, eles vêm cá e cantam como se fosse uma sereia nos ouvidos dos nossos políticos, e aquilo soa como uma corda musical sonora límpida no ouvido de nossos políticos. E eu tive uma oportunidade rara ontem de encontrar com a candidata Dilma e o Palocci e verifiquei que realmente a satisfação que a candidata tem em mostrar que o governo brasileiro está financiando o Belo Monte, financia multinacionais brasileiras, colocou crédito a rodo no mercado. Então, a gente verifica que faz sentido que o modelo chinês, hoje, ele toca fundo aos políticos brasileiros. E isso pode ser para nós um risco, porque, à medida que a China continua mantendo um PIB elevado, gerando superávit, gerando emprego, criação de riqueza, automaticamente, de uma certa forma, algumas pessoas que não podem fazer uma avaliação mais completa do modelo podem perceber, erroneamente, que este modelo é absolutamente correto. Porque essas pessoas se esquecem de uma coisa. tem 1 bilhão e 300 milhões de chineses submissos, que não experimentaram sequer o que se chama liberdade, não experimentaram viver num regime plenamente democrático. Então, eles não têm meio de comparação. E esse modelo chinês, que está sendo bom para os chineses, relativamente, sim. Mas, eu tenho certeza que cada geração dos novos chineses que vieram ao mercado, essa geração da internet, de nova tecnologia, uma geração ansiosa por liberdade, embora não a tenham tido, sabem que ela exista. Então, por existir liberdade, eu poderia dizer para vocês, sem falso romantismo, que o governo chinês, o modelo chinês, está fadado ao desaparecimento do modelo que ele é, dentro de algum tempo, à medida que as gerações que provarem, degustarem, fizerem o teste da liberdade, forem contra esse atual modelo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.